E atenção, a polícia concluiu o inquérito sobre uma sequência de estupros de vulneráveis em Campo Limpo, que só foi descoberto depois que adolescentes tiveram palestras sobre violência sexual numa escola. O palestrante estava lá explicando, falando sobre o assunto quando esses estudantes reagiram, né? Porque eles vinham sendo vítimas de abusos sexuais. Eu estou recebendo aqui no Balanço Geral Manhã de hoje o delegado, o doutor André Fernandes, que está ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes sobre esse caso que foi concluído pela Polícia Civil. Doutor André, bom dia, muito obrigado pela sua participação. O que a polícia descobriu dessa barbaridade toda? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores da Record. Exatamente, Marcelo. Bom bem, muito explicado por você, foi um ciclo de estudos de prevenção ao abuso sexual promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo. No último dia de palestra, no dia 20 de maio de 2022, após o encerramento do ciclo de estudo, algumas adolescentes procuraram palestrantes já chorando e narrando a questão de terem sido abusadas. Ao todo, foram cinco adolescentes que foram analisadas as questões no inquérito policial, três pessoas, três homens adultos indiciados e um desses homens que foi preso ontem foi aquele que tinha mais ações de abuso recentes. Então, a prisão preventiva foi representada, foi solicitada pela Polícia Civil, decretada pelo Judiciário. O inquérito concluído já há algum tempo, mas ontem, em operação conjunta com a Polícia Militar, à frente do Tenente Fidelis, e nós estávamos ali também participando, conseguimos, então, concretizar e dar cumprimento a esse mandato de prisão preventiva. Doutor, é aí que a gente vê que escola é lugar de falar em matemática, em língua portuguesa, em geografia, mas também é lugar de se falar em crimes de abuso sexuais, até para alertar, né? Esses casos só foram descobertos depois de uma palestra numa escola. Exatamente, Marcelo. Esse caso trouxe aí muita repercussão, muita consternação aos pais daqueles alunos, aquele colégio, que é um colégio municipal, enfim. Foi um momento difícil da cidade. Esses indiciados têm reincidências de ações, entendeu? Mas, graças a Deus, conseguimos aí reunir provas no inquérito policial, indiciamos todos. Conseguimos agora, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, a decretação e agora o cumprimento da prisão preventiva, e todo o caso, então, está à disposição do Poder Judiciário agora. Doutor, teve um caso que me chamou muita atenção nessa história toda aí. É um ponto específico. Um dos investigados teria estuprado a própria enteada, essa menina engravidou e, depois de um tempo, ele teria abusado também da filha da enteada, ou seja, da filha dele também, né? Marcelo, esse ponto que você tocou é um destaque da investigação. Realmente, é uma coisa que é difícil até de entender. Ele abusou da enteada, posteriormente, o pai dessa jovem faleceu, ele se amaziou com a mãe, essa enteada teve uma filha dele, e nos autos também há indicação que ele abusou dessa filha. Então, é um caso muito grave, foi especificamente esse cidadão que foi preso aí preventivamente. É esse que a gente está mostrando as imagens. Exatamente. Eu tenho certeza também que outros casos virão, porque havia um pouco de medo na cidade relacionado à reiteração de casos e à ausência de prisão de consequências criminais. Então, a Polícia Civil está preparada também para acolher outras jovens que, com certeza, irão procurar a delegacia.